Salve pessoal, beleza? Fui obrigado a passar aqui pra te avisar antes de começar o vídeo Que este aqui é um outro canal Que se chama X-Race em Quedas Se você não tinha percebido ainda Considere largar uma descrição aqui embaixo pra me dar uma foto Um bom vídeo pra você E um abraço Tamo junto Edu! Eita aí ó Ah, mas esse tombinho aí, pô Esse tombinho aí é profissional Tombinho profissional nós Nós revela, vai Eu gosto daquele do que o cara se caga todo Meu Deus Olha lá filhão Nossa, é óleo mano É óleo, ah porra Nossa É sempre quando o motoqueiro cai Ou é o óleo ou é a cera Nossa Um dos dois Derruba o motoqueiro forte Tá engatada? Tá, nossa Meu Deus, eu fui de cara no óleo Meu Deus O resto Andando que nem jogador Que nem jogador Caralho 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 Foi a bola, véi A bola ali, ó Olha lá Nossa senhora, mano É desses que eu gosto É desses que eu gosto de ver se fudendo Vai lá filhão É isso aí 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 Olha o Kwid Andando no corredor Olha o Kwid Olha o Kwid andando no corredor Puta que o pariu mano, essa foi de lascar Vai filhão É isso aí Que maneiro Pra que olhar no retrovisor Buf Aquele jeito Machucou Não, machuquei não, cara Eu acho Baixa o pézinho aí pra mim, por favor Nossa Machucou aí? Tá suave Puta mano Não vi você vindo não, pô Eu sou fã do material de trabalho que eu tenho, rapaziada Eu tava lá agora fazendo a entreguinha e só admirando a motinha de lanche Bonita Ah, sou feliz demais com o que tenho Bonita, bonita, meu parceiro Bora lá Pô, sacanagem, o cara acabou de comprar a motinha zeradinha, será que ele vai cair, Jack? Porra Que o dia não pode parar Acabou de dar três horas e eu tô no meio de uma entrega aqui Porra, aí eu fiquei triste, velho por ele Ah não Olha que zóide lula, puta que o pariu Porra, matinho do cara novinha, velho Tá ligado, cara? E aí moleque, tá na hora? Porra, desculpa mesmo, cara Eu tava procurando a rua Tu tá bem, mano? Calma, calma Ai, tá bem? Tô bem, mano Peraí, eu vou levantar sua moto, pode levantar? Pode Eu vou te pegar primeiro, entendeu? Tá Puta, eu fui parar ali Porra, mané, agora dá moral, mané Vocês tão ligado que eu fico rindo pra caralho dessas paradas Hoje os caras caíram de moto, mas porra, mano Essa daí foi foda, mané Porque os caras tão indo a batalha todo dia, entendeu? Fazem merda pra caralho, fazem merda pra caralho Mas não é todo mundo faz merda Esse maluco aí tava mó feliz com a mão tia dele, mano Um rola por causa do outro Fez merda Que poderia também ser um carro, poderia ser uma bicicleta, poderia ser um pombo Cara que os pombo são sinistros, né? Porra, mas assim Eu fiquei impressionado com o suporte de celular dele O suporte é bom Ele tem que começar a revender esse suporte aí Porque porra, tomou mó rolão o suporte como? Segurou o celular de uma força, mano Não é não? Vocês já repararam isso aí, mano? Ganhar pão, mano Meu que importa é a sua vida, irmão É, mano Porra Meu que importa é a sua vida, irmão Certo? Porra, na moral Tô indo pra casa agora com a moto toda torta Olha lá, ó A frente virada pra lá Porra, agora eu fiquei triste, mano E a moto indo reta Deu ruim, rapaziada, deu ruim Não é um vídeo que eu... Queria tá gravando Aí, ó Eu acredito que mais de 90% dos motoqueiros, porra São... Tão ali no dia a dia E tão ferrado de grana, tá ligado? Motoboy e tal Aí acontece uma parada dessa Pô, os caras não tem seguro Será que tem? Não tem E porra, moto zeradinha Você acha que o cara vai pagar? O cara vai sumir, velho Por exemplo Tô na rua Montou cabate no meu carro E aí? Tu acha que o cara vai ter condições de pagar? Tomara que tenha, mas, mano O que você acha? Essa é a porra, mano Tá ligado? Os caras, na minha opinião Tem que dirigir com mais... Tem que pilotar essa porra com mais responsabilidade, velho Onde já se viu fazer uma conversão daquela ali, mané? Deu ruim, rapaziada Deu ruim Não é um vídeo que eu... Queria tá gravando Caralho Caralho Ai meu deus Porra, na moral, mano É louco, rapaz Ah, não Porra, mano Não falha a hidrovisão, não, cara Ai, que dor Que dor Ah... Ai, ó Mano Eita Quase morreu De acordo com o mantoque, o carupa teria avisado, repentemente, para o indivíduo entrasse à esquerda, fazendo uma manobra totalmente legal Irmão Irmão, não existe essa não Vai fazer essa manobra de carro aí, para tu ver A troller que entra no meu cu Tu não tá de bicicleta não, rapaz Tu tá de moto, porra Caralho, ó Filho da p*** Eu tô gravando aqui, ó, velho Caralho, velho Caralho, o carro é da... uma chibatada nele mesmo Porra, ele é pra Jesus, mané Grandão Que isso, velho Porra, velho Ó, comecei o cara que ia fazer aqui, velho Aqui, vai ser roxo Ó aqui, eu tô gravando tudo aqui, velho Porra, velho Ainda pulei pra lá, velho O carro ferou na minha cara, velho Caralho, o cara me bateu de frente, velho, no carro de cá, velho Quase me f*** duas vezes Pô, o cara queria roubar aqui, velho Bati de frente nele, velho Foi, pô Ele foi roubar aqui, ó Eu tava vindo de lá Foi roubar Foi roubar, isso é novo Tá roubando aí, né? Homem Ai, cara Puta f***, velho Porra Ódio, mano Ai, meu Deus Ódio Não, não Só tá doendo um pouquinho só Não Mas tem que ver se ele quebrou Não, não quebrar não quebrou não Não tem que mexer Não tem que mexer Pô, eu nem te vi Ele deu a água pra me passar e eu vi, velho É Tô bem, tô bem É, e você vê no corredor, porra O que é? Olha só, mano Olha só, mano Se tem passagem vai passar um carro ali, você tem que prestar atenção, velho X-Race em quedas, na minha opinião, um dos melhores canais que tem E não pelas quedas em si E sim pelas coisas que você aprende As dicas, você viu ali agora Sabe o que que eu falo? O Edu não ganha um real nesse canal aí O YouTube não monetiza ele não Valeu ZixOnline, primeiro beijo no chat aí, mano Tamo junto Ih, chegou a motinha aí, ó Ih, caralho, sozinho Qual foi, mané? Ih, mané, o letra J, não? É o letra J, hein? Não é o letra J, hein? É o letra J, não? É o letra J, hein? É o letra J, hein, chat? O letra J tomou um... tomou um rala Caralho, letra J, mané Não é ele? Um salve aí, Matheus Tom Uta caralho Shama Vai lá, Saltinha, faz teu nome Vai lá, Saltinha, faz teu nome, porra Ainda fudeu o maluco ali da frente, ó Já pega 14 dias, Matheus Tchau